Aqui vem o BOOM SHAKALAKA! No primeiro vídeo eu mostrei 10 Statlines inacreditáveis da história da NBA. E aí eu não quis parar por aí, selecionei mais 10 e é o vídeo de hoje. Mais 10 Statlines que vocês não vão acreditar. Duncan Robinson, Miami Heat. 27 pontos, 9 de 12 para 3 pontos, 0 de 0 para 2 pontos, 0 de 0 nos lances livres. Duncan Robinson pouco jogou na sua primeira temporada em Miami, mas aparentemente treinou bastante os arremessos de 3 pontos para a segunda temporada, se tornando um dos melhores da NBA nesse quesito. Inclusive é praticamente só o que ele faz. Duncan Robinson se tornou titular do Miami Heat nessa segunda temporada dele com média de 30 minutos por jogo e ele chuta 9.4 bolas por jogo, 8.4 de 3 e 1 de 2. Ele arremessa apenas 1 bola de 2 pontos por partida e esse jogo que eu mostrei é o exemplo perfeito. 12 arremessos no jogo, todos de 3 pontos, ele acertou 9, 27 pontos no jogo. Muggsy Bogues, Charlotte Hornets. 40 minutos, 18 pontos, 10 rebotes. O que tem de especial um double-double com 18 pontos e 10 rebotes? Milhares de jogadores já conseguiram isso. A questão é que, caso vocês não saibam, Muggsy Bogues é o jogador mais baixo da história da NBA, com 5 pés e 3 polegadas, que é mais ou menos 1,60m de altura. Essa foi a única vez que Muggsy Bogues conseguiu chegar a 10 rebotes em uma partida. Ele tem 146 double-doubles na carreira, 145 com pontos e assistências e apenas 1 com pontos e rebotes. É uma pena que ele não tenha chegado às 10 assistências nessa partida, senão ele seria o jogador mais baixo da história da NBA a conseguir um triple-double. Charles Barkley, Phoenix Suns. 26 pontos, 2 de 16 nos field goals, 22 de 27 nos lances livres. Barclay chegou a 26 pontos acertando apenas 2 arremessos de quadra. Como ele conseguiu isso? Indo insistentemente para a linha de lances livres, é claro. Foram 27 tentativas e 22 acertos. Existe apenas 1 jogador na história da NBA que conseguiu mais que 26 pontos acertando apenas 2 arremessos de quadra. James Harden. Ele fez 27. Mas ele não insistiu tanto quanto Charles Barkley. Harden chutou 2 de 9 nessa partida, Barkley chutou 2 de 16, Um aproveitamento pífio de 12,5%. Derek Fischer, Los Angeles Lakers. 34 minutos, 0 ponto, 0 rebote, 0 assistência, 0 turnover. Em 34 minutos, não só Derek Fischer não conseguiu nenhuma das três principais estatísticas, como também nenhum erro sequer ele cometeu. Esse é o recorde de minutos jogados da história da NBA sem sequer 1 ponto, rebote ou assistência. Para não dizer que o Derek Fischer passou em branco, ele conseguiu 2 roubos de bola nesse jogo. E para a sorte dele, isso tudo não fez diferença, porque os Lakers conseguiram vencer os Rockets no finalzinho por apenas 1 pontinho, 103 a 102. Joel Embiid, Philadelphia 76ers. 32 minutos, 0 de 11 nos arremessos, 0 de 4 para 3 pontos, 0 de 3 nos lances livres, 0 ponto. Exatamente isso que vocês leram. Um jogador de 23,4 pontos por jogo na temporada em questão, 2019 e 2020. Um All-Star pelo terceiro ano seguido. Embiid não conseguiu 1 ponto sequer no duelo contra o Toronto Raptors. Palmas para o seu marcador, que fez uma excelente partida, certo? Mais ou menos. Na defesa, sim, Mark Gasol anulou as investidas completamente de Joel Embiid, porém, no ataque, ele também não foi bem. Ele chutou 1 de 8 e terminou o jogo com apenas 3 pontos. Os dois pivôs titulares somados fizeram apenas 3 pontos. Acho que isso é um recorde da história da NBA. Não fui atrás para tentar descobrir. John Lucas, San Antonio Spurs. 28 minutos, 0 de 1 nos arremessos, 0 ponto, 0 rebote, 24 assistências. John Lucas, pai, só fez uma coisa nesse jogo. Passar a bola e mais nada. Em 28 minutos, 24 assistências. Parece até algo impossível. É como se ele passasse a bola em todos os ataques e os companheiros não errassem praticamente nenhum arremesso. Chega até a parecer suspeito ele conseguir 24 assistências em 28 minutos. Se eu tivesse o jogo completo, eu iria atrás para conferir se isso foi verdade ou se foi apenas mais um caso de estatísticas infladas do passado da NBA. De qualquer forma, 24 assistências é o recorde pessoal dele na sua carreira e também é o recorde de assistências de um jogador vindo do banco de reservas. Manute Ball, Philadelphia 76ers. 6 de 13 nos arremessos, 6 de 12 para 3 pontos, 18 pontos. Os Sixers estavam perdendo o jogo para o Phoenix Suns e no meio do terceiro quarto, Manute Ball decidiu que iria começar a chutar bolas de 3 pontos e acertou 6 das primeiras 7, terminando com 6 de 12 para 3 pontos. O curioso é que na sua passagem de 215 jogos pelos Sixers, Ball chutou apenas 55 bolas de 3 pontos, acertando 11. 6 delas, mais da metade, foram em meio jogo. Ele ficou a apenas uma bola de 3 de bater o então recorde de sextas de 3 em um tempo, que eram 7 nessa época. Sério que o pivô adversário não pensou em fazer uma falta sequer em Hakim Olajuwon para tentar pará-lo? Certo, foi ele, o Irving Johnson, pivô do Denver Nuggets. Os Nuggets, então, tinham uma campanha de 13 vitórias e 31 derrotas e os Rockets com 32 vitórias e 11 derrotas. E mesmo com os 48 pontos, as 24 sextas em 40 tentativas do Hakim Olajuwon, os Nuggets venceram o jogo por 113 a 109. Eu tenho um vídeo só sobre esse jogo do Hakim Olajuwon, esse jogo atípico. Vou deixar o link aqui no card para quem quiser ver depois. Alan Houston, New York Knicks. 38 minutos, 37 pontos, 0 rebote, 0 assistência, 0 roubo de bola, 0 toco. Pure scorer nato, Alan Houston não fez absolutamente mais nada na vitória dos Knicks em cima dos Wolves. Apenas 37 pontos e não contribuiu em mais nenhuma estatística. Esse é o recorde da história da NBA, de mais pontos no jogo e 0 em todas as outras estatísticas. No segundo lugar, nós temos um empate entre Terrence Ross e Bojan Bogdanovic. Ambos nessa temporada, 2019 e 2020, conseguiram 35 pontos e 0 em todas as outras. Eu fiz um drop explicando essa curiosidade que envolve Terrence Ross e Bojan Bogdanovic. Mais uma vez, link aqui em cima no card. Larry Keenan, Cleveland Cavaliers. Um ponto, um rebote, uma assistência, um roubo de bola, um toco, um turnover, uma falta. Famoso por sua passagem pelos Spurs, foi nos Cavs que Larry Keenan conseguiu o famoso, único, séptuplo 1 da história da NBA. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Quintuplo 1, até temos outros, mas séptuplo 1, com turnovers e faltas, apenas Larry Keenan. E essa foi a parte 2 do vídeo das Statlines que vocês não vão acreditar. Quem não viu a parte 1, o link tá na descrição. Quem quer uma parte 3, vai ter que me encher muito o saco, porque eu vou ter um bom trabalho pra pesquisar mais 10 estatísticas não acreditáveis, inacreditáveis, não acreditáveis não existem. Valeu quem acompanhou mais esse vídeo no Bunchakalaka. Até o meu próximo, um grande abraço pra vocês.